E aí, cabra do YouTube, tudo tranquilo? Para mais um vídeo de PES 2016, aqui o nosso rumo ao estrelato. Hoje estamos chegando aqui na reta final do Campeonato Brasileiro, apenas 3 jogos, 3 ou 4 jogos, se não estou enganado, para o fim do campeonato. A gente está em terceira colocação, terceiro colocado, estamos a 4 pontos do líder cruzeiro. É, para vencer o campeonato faltando 3 jogos, com 4 pontos atrás, é difícil, é complicado, eu sei que é quase impossível. Mas a gente pode continuar tentando, a gente não pode desistir, né? Então vamos lá, o jogo de hoje é contra o Fluminense. E antes de tudo, eu já queria ir pedindo para vocês, deixando o like aí, vamos tentar bater a meta de 200 likes. Porque se bater amanhã, tem mais um episódio do rumo ao estrelato, beleza? E antes de começar também, deixa eu falar para vocês aqui, trocando a ideia enquanto vai começando a partida aqui, pá, não sei o que lá. Mano, muito obrigado aos 26 mil inscritos, cara. Batemos a meta de 26 mil inscritos em 10 dias, velho. Fazia 10 dias que eu tinha batido 25 mil e hoje eu bati 26 mil 10 dias depois. Muito obrigado mesmo, cara. Foi muito foda bater. Mano, eu não esperava que eu ia bater tão rápido 26 mil inscritos. Foi a vez que eu mais bati inscritos rapidamente, né? A última vez eu demorei mais ou menos uns 20 dias para bater a meta de 24 para 25. E para passar de 25 para 26 eu demorei apenas 10 dias. As lives que eu andei fazendo durante a semana me ajudaram muito e eu pretendo fazer lives mais aí no fim de semana de novo. Sexta, sábado e domingo, provavelmente eu vou fazer live novamente aí. E sempre de manhã cedo ou bem à tarde, bem tarde da noite, né? Mas enfim, vamos lá para o jogo sem enrolação logo. É contra o Fluminense, velho. A gente tem que vencer para continuar sonhando com o título brasileiro. Vamos ver se será possível, né? Vamos torcer que sim. Bora lá, eu estou gargando também a ruim hoje de novo, cara. Já estou gripado pela, sei lá, 20ª vez no ano, velho. Já não aguento mais, mas vamos lá, cara. Vamos lá então. E a bola está rolando, querida, foi o time do Fluminense. Estava tirando uma print aqui da tela rapidão. Vamos lá então. Tomou a bola o maluco ali, hein? Zagueirão já tomou ali a bola ali. O time vem com aquela habilidade estilo Barcelona, rapaz. O bagulho é louco. Olha o Elias. Elias, nego do Borel, joga muito, moleque. Elias é craque. Olha aí o Mendonça. Mendonça ultimamente vem até jogando bem. Tem mal que reclamar do Mendonça, não. Começou a melhorar. O Tite ajeita o jogo. Olha que tabela. Já tem que tocar de primeira, passar, pedir de novo. Boa bola na frente. Passa lá, meu filho. Passa lá. Nossa, o que eu fiz? Para quem que eu toquei, velho? Nossa, eu fui tentar cortar o maluco. Toquei sem querer. Quase que meto essa bola para o ataque do Fluminense. Não é mesmo? Ih, toca aqui, moleque. Toca aqui. Ih, quase. Olha aí, três. Vamos tomar. Tomei. Tomei, vamos ver. Esperei, tentei de ir para o maluco ali. Não deu e nada. Vamos ver se essa bola sobra com um corintiano. Não, velho. Vamos em cima lá, carambinha. Desce carrinho, Fagner. No jogo passado, eu quase fui expulso, velho. Para quem não assistiu, assiste o episódio passado aí. Eu não sei como que eu não fui expulso. Eu não entendi, mano. Eu di uns quatro carrinhos por trás ali. Os malucos dos agueraiados aqui. Metiu... Ah, eu sou tipo Diego Costa, tá ligado? Aí, ó. Meto o carrinho para cima. Vamos embora. Olha o toque do Nandulek, moleque. Devolve. Boa. Vamos. Nossa, a tabela era bonita se saísse ali. Deu certo ainda. Vamos ver. Devolvi no Mendonça. Olha que tabela, moleque. A tentativa não chegou. Mas foi boa. Foi boa. Boa. A bola tá boa aqui. Eu tô fora da área. É só tocar aqui, ó. Bom passe. Vamos ver. Esperei. Tete de Ibra. Arranquei. O zagueiro ganhou. Eu tô brigando com ele. Ele rolou no goleiro. O goleiro fincou. Ele abutina lá pra frente. Essa bola tá boa, hein? O time tá ganhando muito bem o jogo no meio de campo. Eu tô voltando bastante. Que a galera tá falando... Eu não entendo. No jogo que eu volto, a galera fala pra mim não voltar. No jogo que eu não volto, a galera fala que eu tô muito parado. Então eu não tô entendendo, cara. Ou eu volto ou não volto. Eu vou voltar. Vou voltar. Me sinto melhor assim aí, ó. No carrinho tomando bola. Bonito. Ai, vamos lá, Mendonça. Acorda, filho. Saiu a bola? Não. Se saiu foi mal. Foi mal. E olha o banco de reserva que da hora ali, véi. Olha ali que da hora. Vambora. Vambora. Olha os caras tocando. Pala pra cá. 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 Parece pingue-pongue o bagulho. Só dá flusão agora, hein? Boa. Vai, Elias. Time tocando daquele jeito. Naquela malícia. Tem que ter a malícia, moleque. Eu sou atacante tipo Diego Costa. Quase fui expulso no jogo passado. Eu meto o carrinho. Eu deixo o zagueiro aiada com medo, filho. Mas se o zagueiro bater em mim, eu devolvo sem dúvida. Aqui o bagulho come solto mesmo. Uma pancada aqui que o Nois não tem vez, não. Quer dizer, tem vez, né? Aqui que o Nois se resolve dentro de campo. Não leva desaforo pra casa, não. Boa bola. Toca em mim, meu querido. Toca em mim. Boa, deu certo. Deixa eu devolver pra você, que aqui eu vou perder essa bola. Devolver pra mim aqui. É sucesso. Boa bola. Trouxe. Arranou. É pênalti. É pênalti, juiz. Ô, louco. Ô, juizão. Se eu tivesse caído ali, cara, era pênalti. Juiz ladrão, rapaz. Toca aqui, ó. Ah, velho. Olha, tomei. Quase. Mano, se eu caísse ali, era pênalti. Agora eu vou meter carrinho também. Eu tô falando, então eu não levo desaforo pra casa. Carai, que é Corinthians, rapaz. Boa, boa. Vamos, Elias. Contra-ataque. Contra-ataque. Botou pra correr. Botou pra correr ali. O zagueiro pulou de costa pra bola. Fim de primeiro tempo. Não tivemos muitas oportunidades. Tivemos poucas, mas o time jogou bem. Gostei do time. Vamos tentar criar um pouquinho mais aqui, velho. Pra ver o que vai dar no bagulho. Vamos lá, vamos lá. Iniciar o segundo tempo. E vamos lá. Tô cansado, velho. Tô jogando vários jogos seguidos aqui. Minha condição física já não tá tão boa, não, hein. Tá na hora de ter um descanso aí, Tite. Mas também tá chegando a final do campeonato, então não precisa não. Vambora pro jogo assim mesmo. E só espero que eu não tenha contusão, né. Ah, velho. Adiantou demais, maluco. Olha, quase, hein. Tá querendo bobear aqui. Eu tomo essa bola. Aqui o bagulho é louco, filho. Ó o Elias. Vai, Elias. Vamos, eu tenho que ir pro meio aqui, segunda flechinha. Tocar em nós. Aqui é boa. Boa. Vamos, vamos. Boa. Segurei, esperei. Ganhei escanteio. Lateral. Olha, velho. Os caras tão chegando sem dó também, hein. Os caras tão chegando uma botina em nós aqui, moleque. Deixa eu ir pra dentro da área que é o meu lugar. Vamos, né, fazer a função direita. Ó. Boa bola ali. Não, velho. Não, Mendoza. Mas valeu a tentativa. Vamos ver, velho. A graiada tá esperta, alta, né. Difícil pegar essa bola aérea, velho. E o problema que eu tenho é na bola aérea, moleca. Boa bola aérea é difícil de eu pegar, velho. Olha a tentativa de toque de letra do Bruno Henrique ali, rapaz. Boa bola, não. Pressiona. Pressiona. Boa. Boa. Pressiona, moleque. Pressiona aqui que é nossa. Ó. Vai. Pra lá, pra cá. Quem quer algum? Olha essa bola aí na minha frente, hein. Se eu tomo essa bola aí depois não vem chorar, não, velho. Ó lá. Vou meter carrinho pra cima. Mete carrinho pra cima que o bagulho é louco. Olha aí. Pressiona, pressiona que nós tomamos. Boa. Toca em mim. Toca em mim. Não, velho. Tocou fraco pra caramba, velho. Consegui o Dibre. Consegui ficar com ela. Vamos ver. Trouxe pra direita. Tem que ter calma. Ah, velho. Eu parei ali. Boa. Tomamos essa bola. Sai, moleque. Sai, moleque. Vou bater pro gol. Vou bater pro gol. Vou bater pro gol. A rede. Gol. Eu sou fera, moleque. Mas é fera, moleque. Mas é louco no bagulho. Tá lá dentro, mano. Moleque, craque de bola, moleque. Dibreou dois, três ali. Ó. Tem que ter briga. Tem que ter raça. Tem que ter vontade pra jogar no Coringão, moleque. Olha lá, ó. Fui atrás. Recuperei a bola. Dibrei, dibrei. Bati, mano. O Zagirão tava em cima. Vou bater aqui mesmo. Que desvia nas pernas dele. E entra, mano. Nem precisou desviar. Então foi direto. Tá aí, moleque. Crask, 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 lesk, lesk de bola, moleque. Eu não sei quem que zagueira aí. Porque o Fluminense tem jogadores genéricos, né? Então não dá pra saber direito quem foi. Mas, ó. A pancada pro gol. Tá lá dentro de perna boa. Perna direita. Que é a boa, moleque. Bonitamente. Tamo lá. Tamo lá. Agora essa é a festa. No finalzinho, né? Ainda bem que foi no finalzinho do jogo. E é nóis que voa, bruxão. É nóis. É nóis. Vambora, moleque. Já levantei também. Já chamei na bota aqui. O bagulho é louco. Pra tomar a bola tem que ser assim, ó. Tem que ser... Já mostrei que não pode ser pé mole, não. Tem que ser pé firme. Olha, quase que eu tomo essa bola. Uma dica boa, mano. Se você der carrinho direito na bola. Pra não ser expulsa aí. Se você conseguir dar bem os carrinhos aí. Uma hora você pega o jeito. No começo você vai derrubar uns 3, 4, nego ali. Mas depois eles levantam. E aí fica tudo tranquilo. Mas se você conseguir... Olha, vai entrar Renato Augusto, cara. Nega Mendonça. E você conseguir dar uns carrinhos no zagueiro. Você sempre vai tomar essa bola e vai sair cara a cara com o goleiro. Então tente fazer isso, mano. Tente já dar o primeiro estilo de marcação logo ali na frente, né? Você tem que ser o primeiro a ajudar a marcar, velho. Não adianta. Mesmo sendo centro-travantes, sendo atacante. Eu tenho que ajudar a marcar. Eu tenho que tentar pressionar ele já na saída de bola. Pra ele tentar se livrar logo da bola. Olha o Fluminense quase, moleque. Quase o Fluminense mete pro gol. Camisa 9 deles ali, que seria o Rafael Moura ou o Fred, né? Não sei, porque não sei quem tá a Raca 9 ali, né? Fluminense tá todo mundo genérico aqui. Eu espero que depois dessa atualização que vai sair dia 24 aí. Inclusive eu tenho que fazer vídeo falando sobre essa atualização. E que vai sair dia 24. Espero que mude muita coisa. Olha aí, boa bola. Eu vou tocar de primeira. Tem que tocar e passar de novo. Tocar. Olha o Fagner lá. Ô, Fagner. Perdeu o Fagner. Ah, o outro chegou na maldade lá já, mano. Juizão também, hein? Juizão também. Ô, Juizão. Deixa rolar o cacete aí, filho. Dá nada não. Olha que bola. Olha que bola boa aqui, ó. Vamos pra esse lado. Vamos pra esse lado que o time desse tava atacando por lá. Então aqui tá aberto. Vai. Toca essa bola. Boa, moleque. Girei. Girei em cima do zagueiro. Já botei na frente. Mano, meu jogador tá muito mais veloz agora. Vamos jogar pra cá. Boa bola, boa bola. Vamos ver. Vou bater direto. Fui fominha. Toquei pro Elias. O Elias. Nossa, mano. Os caras me pegam. O Juizão disse que não foi nada. Toca. Ah, véi. Boa. Toca aqui. Toca aqui. Toca Bruno Henrique. Boa bola. Trouxe pra direita. Bateu. É rede. Goal. É nóis que voa, meu garoto. É nóis que voa. No final do jogo, mais um, velho. Mais um. Tá lá dentro. 2x0 pro Timon agora. É nóis, molecada. É nóis. É joga muito. Mas é craque. Tamo melhorando. Eu tô falando pra vocês. O jogador tá ficando cada jogo mais veloz. Vai aumentando o overall e vai ficando mais de boa jogar. O Bruno Henrique também é um monstro, hein? Joga muito o Bruno Henrique. Tocou na frente. Deu uma pisada nela. Avancei. O cara quis fazer falta. E golaço. Segura então, goleiro. Uma de cada lado do gol pra dar a mão de ser tonto. Tá lá dentro, rapaz. Vambora. Vambora. Acaba logo, juizão. 97. É pra 100 minutos já o bagulho. Juiz não acaba o jogo. Olha, eu vou pressionar aqui. Eu quero... Olha, já ia tomando e ia fazendo mais um lá, hein? Ia fazer daqui, lá do meio de campo. Ganhamos, moleque. Vencemos bem o Fluflu. E aqui, eu não sei se é o Maracanã. Nem percebi direito. Acho que era. Conta o slump de jogo. Nem percebi que estádio que era. Mas, enfim. Vamos lá então, mano. Venci o Fluminense. E vamos ver se a gente conseguiu subir pelo menos pra segunda colocação ali. A gente passou o Atlético? Não, ainda não. 70x70. O Cruzeiro não tropeça, velho. Então, tá muito complicado o campeonato aí, né? Mas, a gente já vai se garantir na Libertadores. E ano que vem, na temporada que vem, a gente tá na Libertadores, moleque. Na do leque, jogando a Libertadores. Ó, o Verão já tá 77. Temos ali 32 jogos disputados. E 20 gols, cara. Temos 20 gols na temporada. Uma ótima marca de gols aqui. Um dos artilheiros do ano aqui no Brasil, hein? Logo no meu primeiro ano de carreira. O próximo jogo é contra o Esporte de Recife. Vou deixar pro episódio de amanhã, porque assim eu consigo postar todo dia. Eu prefiro postar um jogo só pro episódio e postar todo dia, do que ter que postar dois jogos no episódio só a cada dois dias, entendeu? Então, assim, é bem melhor. E, bom, deixa o like aí. Vamos tentar chegar a 200 likes pra gente postar mais um amanhã. Se você curte essa série, eu curto demais fazer o Rumo Estrelato, velho. Valeu? Abraço, tamo junto. E muito obrigado mais uma vez pelos 26 mil inscritos. É nóis. Tamo junto. E muito obrigado.